Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 11, versos do 29 ao 32. Jesus vem mostrar para nós, para essa geração atual que nós estamos vivendo, que nenhum sinal nos será dado, a não ser os sinais que já foram dados pelo próprio Deus. Primeiro, o sinal de Jonas, o sinal de Salomão, o sinal de inúmeros acontecimentos ao longo da história e o maior de todos os sinais, que foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas vejamos o que diz Jesus. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, essa geração é uma geração má, ela busca um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então, aquela geração queria ver um sinal. Mas o sinal daquela geração, Jesus disse que já havia sido dado. Seria Jonas. Jonas era um sinal. Um sinal para aqueles que, vendo Jesus, não quiseram crer em Jesus. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. Ou seja, Jonas foi um sinal para aquela cidade de Níniver, uma cidade imensa. Uma cidade que, ao ouvir a pregação de Jonas, dizendo arrependei-vos, porque a cidade será destruída muito em breve, se vocês não se arrependerem. E aquela cidade se arrependeu, do maior ao menor. Até o rei sentou nas cinzas, vestiu-se lixo, cobriu-se de saco, melhor dizendo. E Jesus vai dizer, e essa geração atual, eu sou o sinal para ela. Jesus diz a mesma coisa para nós, para a geração que nós estamos vivendo. Ele é o sinal que nós precisamos, que nós necessitamos para a nossa conversão. Só que Jesus está dizendo que, no dia do julgamento, no dia do julgamento, a rainha do sul, ou melhor, no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é Salomão. Ou melhor, quem é maior do que Salomão. E no mesmo instante, Jesus vai dizer, no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão. Por quê? Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Jesus é maior do que Jonas, Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que todos e qualquer profeta. E a pregação de Jesus é simples, por incrível que pareça. Jesus começou o anúncio de sua mensagem, começou a sua mensagem, melhor dizendo, anunciando, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E mesmo assim, as pessoas não deram a mínima para o que Jesus falava. Então, para nós hoje, para essa geração atual, o que o Jesus quer de nós é o que ele viu da rainha do sul, que procurou Salomão, dos ninivitas que ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. É isso que ele quer para a nossa geração. Que nós, a exemplo da rainha do sul, busquemos Jesus como ela buscou Salomão. A exemplo dos ninivitas, nos convertemos ao ouvir a voz de Jesus como os ninivitas ouviram a voz de Jonas. E assim, nós estaremos com ele. Nós viveremos com ele. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.